Uma troca de fichas que acabou resultando na troca de dois cadáveres. Um morreu no sábado passado e o outro faleceu nesta segunda-feira pela manhã. Eram dois pacientes internados na UTI deste hospital, um de nome Josinaldo e um de nome Josildo. No sábado à noite foi a óbito o paciente Josinaldo. Então a enfermeira da UTI encaminhou o prontuário de Josinaldo para o serviço social. Para que o serviço social anexasse a ficha social do paciente onde tem toda a documentação e fosse preenchida a declaração de óbito. No momento da assistente social anexar o prontuário de Josinaldo a ficha, ela anexou a ficha de Josildo. Então a declaração de óbito foi preenchida com o nome de Josildo. E assim sendo, a família de Josildo foi quem foi contactada com a visa de que ele tinha ido a óbito. Quando, na verdade, quem foi a óbito foi Josinaldo. Houve a falha e a gente assume e estamos resolvendo dentro das melhores possibilidades possíveis. Vocês velaram o corpo sem abrir o caixão? Sem abrir o caixão. Por quê? Porque não deixaram. Por que não deixaram? Bom, disseram que a doença era contagiosa. Não podia encostar ninguém, certo? É portanto que eu estou botando os troços dele tudo fora agora. Meu menino levou a roupa para vestir nele, mas ele já saiu de lá dentro de um saco prático e jogado dentro do caixão. Aí vedaram o caixão para ninguém abrir, nem encostar. Aí pronto. No domingo pela manhã vocês promoveram o sepultamento? No domingo de 10h30, juntou um pessoal aqui e nós fomos fazer o sepultamento de um rapaz que eu nunca vi na vida. Desde que meu filho estava no hospital vivo. Morreu hoje. O seu filho era portador do vírus HIV? Exatamente, era. Há quanto tempo? Uns dois anos mais ou menos. Disseram para o senhor quem foi, de quem é o corpo que vocês velaram e enterraram? Não, não, disseram não. Disseram não. O senhor só sabe que é de um outro paciente lá do hospital? Eu estou dizendo que é de outro pessoal porque a menina que chegou aqui para vir buscar a gente, ela disse que o corpo era de outra pessoa e a família já estava lá no cemitério chorando, desespero, para tirar aquele corpo de lá para eles fazerem o enterro. Dona Terezinha, a senhora é a mãe do Josildo. Acabou enterrando o Josinaldo por engano. Como é que a senhora se sente? Ave Maria, eu me sinto muito abatida, muita abatida mesmo e aperreada porque meu filho ainda se acha aqui. Então, eu não tenho mais nada a dizer não, menina. A senhora já falou com os parentes do Josinaldo? Já. A pobre da moça saiu muito contente e alegre porque nós não quisemos problema. Compreendeu? Ela foi buscar para eu levar o meu que está aqui. Olha, o fato é o seguinte, é que agora a família de seu José vai ter que passar novamente por todo um processo de dor. Vão ter que receber o corpo, agora sim o corpo do Josildo Targinho de Souza, fazer um novo velório e um novo sepultamento. E ainda existe a questão legal de como é que vai ser feito para retirar o corpo que está no túmulo da família e devolver o corpo errado para a família certa. E ainda existe a questão legal de como é que vai ser feito para a família certa. E ainda existe a questão legal de como é que vai ser feito para a família certa. E ainda existe a questão legal de como é que vai ser feito para a família certa.